Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Rezinha de Minuto, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Dois Amigos e uma Ameaça Alienígena. Bom pessoal, Dois Amigos e uma Ameaça Alienígena é o novo filme norueguês original da Netflix, que estreou ontem contando a publicação desse vídeo, e que, no caso, é um tipo de filme que mira para muitos lados, ele não necessariamente acerta em todos, mas vamos conversar um pouquinho sobre essa obra. Antes, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas, deixem um like no vídeo, quem puder, porque isso ajuda muito o canal a ser divulgado aqui na plataforma, bem como dê uma olhadinha nos links da descrição para me seguir no Instagram e conhecer meus livros. Sem mais delongas, então, vamos começar. Aqui a gente vai acompanhar a história do Sebastian e do seu amigo Mikkel. A história dele se junta, né, quando eles eram já desde a infância, adolescente, etc., mas eles estão há muitos anos sem se ver, e o Sebastian agora está prestes a se casar, e os seus amigos de trabalho estão organizando, né, uma despedida de solteiro, que, inicialmente, ele não queria ir, porém, ele acaba aceitando porque ele vê nessa despedida uma oportunidade de acabar, né, agradando um cliente que iria junto nessa viagem. Essa viagem, especificamente, seria para uma região ali montanhosa, ali, com florestas, na Noruega, uma região ali onde tem cidades menores e tudo, e que é conhecida por fenômenos ufológicos, que acontece ali, né, há muitas décadas se vê muitas luzes que ficam brilhando ali no céu, sem, né, necessariamente uma explicação lógica ou algo do tipo. E é claro que, quando eles vão para lá, eles vão acabar se deparando com tais fenômenos. E, no caso, né, o Mikkel, que é esse amigo que ele não vê há muito tempo, acaba aparecendo nessa aventura. E, obviamente, os dois vão ter que se reencontrar, vão ter que refazer suas pazes, digamos assim, né, vão ter que, novamente, né, estreitar os lápis de amizades. Mas, necessariamente, para poder enfrentar toda essa ameaça alienígena que está prestes a se colocar, né, perante a eles. Basicamente, seria essa a sinopse. Agora, vamos conversar um pouquinho do filme. Por que que lá no início eu disse que esse é um filme que atira para muitos lados e não necessariamente acerta em todos? Se você pegar a premissa básica desse filme, olhando assim a sinopse, ele é um filme de ficção científica ou supostamente isso. Além do fato dele ter, né, ali, no subgênero de ação e também da comédia. Esse filme, ele mira em todos esses cantos, mas ele não vai profundamente em nenhum deles. A ficção científica, por si só, efetivamente não acontece, porque tem essa premissa de aliens e tudo, mas não é isso que forma uma ficção científica. O próprio nome diz, né, ficção científica. Tem que ter algum pé na ciência. E aqui isso não acontece. Está muito mais para um ar fantasioso. E está tudo bem nesse sentido. Porém, ainda assim, não vai a fundo. O segundo quesito que seria, né, a ação, são cenas ali, né, mais genéricas e tudo. Nada que soe feio. Inclusive tem filmes de ação mesmo, que eu acho que tem até cenas piores do que as que tem aqui. Mas nada também que engrandeça o filme, que deixa o filme extremamente divertido ou tenso. Bem como a gente tem a comédia. Onde a gente tem o filme, né, que ele é bastante maluco, no sentido de que a gente pega uma situação que parecia uma situação bem comum, como uma despedida de solteiro, e caia, né, numa situação extremamente absurda, como seria uma invasão alienígena. Então, esse tipo de filme, particularmente, eu gosto bastante. Me lembra até o estilo do filme do Edgar Wright, por exemplo. Os estilos do filme do Edgar Wright. Porém, aqui, obviamente, o filme está longe da qualidade do Edgar Wright. A gente tem um estilo de comédia que, por mais que ela tente parecer absurda e ao mesmo tempo casual, a partir dos diálogos, a gente não chega efetivamente a atingir um ponto ali de diversão que realmente prenda o espectador. Isso se deve muito à longa duração do filme, porque ao longo de quase duas horas, uma hora e cinquenta e dois de obra, a gente tem, né, durante toda a rodagem, um filme que acaba sendo um pouquinho cansativo. Não porque necessariamente ele é mal escrito, ou porque esse tipo de comédia, né, com base nos diálogos, e nenhum diálogo que está realmente querendo te fazer gargalhar, mas fazer você se divertir ao longo do filme, ele acaba ficando um pouco desgastado, exatamente porque a narrativa, o roteiro do filme, ele tem muito tempo de tela para desenvolver uma história simples. Com a quantidade de personagens que a gente tem aqui, o filme poderia ter destrinchado um pouquinho mais e dado, né, mais, digamos assim, background para outros personagens, né, dado, aproveitado um pouco mais esse tipo de tela, ou pelo menos tendo reduzido, já que, por exemplo, a gente vai ter o primeiro confronto com o Alien, do nosso grupo de protagonistas, ali por volta de quarenta minutos de filme. Então, realmente, algo que vai demorando, que vai vagoroso, e que faz com que a diversão do filme, com base na comédia, ali, do diálogo, perca um pouco de impacto. Novamente, não necessariamente é ruim, mas perde um pouco de impacto, porque, no final das contas, a história é muito simplória. É claro que é um dos objetivos da história ser simplória. Porém, ser simples também é ter noção, ali, até onde ir. Eu acho que o filme poderia ter segurado um pouquinho o pé nessa questão da rodagem. No geral, o filme, ele é bem produzido, particularmente, eu gosto bastante do cinema noruguês, então, eu estava a fim de assistir a esse filme, porque, por exemplo, se a gente pega a duologia, a linha de A Onda e o Terremoto, são excelentes filmes. Thelma é um filme de terror psicológico que eu gosto muito, então, eu já tenho, né, bons olhos para o terror noruguês, o cinema noruguês, no geral, não só o terror. E, aqui, nesse filme, então, eu estava com uma expectativa. E, como eu falei, não é que o filme necessariamente é ruim, ele não é ruim, pelo contrário. Ele acerta muitas coisas, como eu falei, é bem produzido, tudo, como boa parte do cinema noruguês o é, mas ele é um filme que, na melhor das hipóteses, ele é um entretenimento ok, um entretenimento razoável. É aquele tipo de filme que você coloca para assistir, digamos assim, de segunda tela, sabe? Você está fazendo alguma coisa ali, por exemplo, lavando uma louça, fazendo um almoço, uma janta, e o filme está passando ali na televisão, você deixa passando ali, às vezes até o celular, e fica olhando ali de canto de olho, tudo, né, aquele tipo de filme que vai precisar da sua atenção a todo momento. Então, assim, assista esse filme de forma descompromissada, que você provavelmente vai se divertir. É o tipo de filme que tenta ali evocar os filmes de abenhar letura, o estilo desses filmes ali da década de 80 e de 90, e que ele consegue em partes, mas tem filmes que fazem isso melhor, como, por exemplo, Projeto Adam, ou Em Busca de Johanna, que é um filme da Netflix que eu também acho bem divertido. Então, no final das contas, o filme mira para muitos locais, acerta em uns mais do que em outros, em outros ele acaba errando bastante, então, assim, é um resultado razoável. Vai agradar um pouco mais outras pessoas, um pouco menos outras, mas, no geral, o filme não é nem grande coisa, mas também não é ruim. Fica ali, exatamente na média, digamos assim, pelo menos de acordo com a sua proposta. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, compartilhem se puder, porque tudo isso me ajuda demais só o canal crescer no YouTube, e na descrição tem mais redes sociais o link para os meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.